Olá, você que se liga na TV Esporte Amazônia no YouTube, no esporteamazônia.com.br com o Divino Caetano. Nós estamos aqui em Ariquemes e nesta área há definição, portanto, da pista permanente de motocross. Uma arena para fazer o espetáculo da Liga de Motocross de Rondônia. O senhor veio acompanhar de perto essa área que vai ter uma utilidade bem legal, que é o lazer, a criação para as pessoas. Uma opção de trazer turismo também, que com a prova de motocross tem muita coisa agregada. Divino, é um prazer estar aqui no seu canal, um canal de YouTube que tem muita visualização. A Ariquemes agradece, porque vai dar a oportunidade de a gente convidar os pilotos do estado de Rondônia e do Brasil. Dia 15 e 16 de maio vai ter um evento aqui, que vai ser uma corrida de motocross a nível estadual. A Ariquemes vai sediar a segunda etapa. E essa pista aqui vai ficar permanente, essa pista de motocross, que é uma pista que o município está construindo para desenvolver esse esporte para as pessoas que têm interesse. Uma coisa segura, está fazendo tudo nos parâmetros da determinação legal. E fazer com que a Ariquemes volte a ter aquele título de cidade feliz. Com a pandemia, infelizmente, é tanta notícia triste, tanta pessoa morrendo o tempo todo. Nós precisamos trazer um pouco de entretenimento para o nosso povo de Ariquemes, principalmente para os jovens e as pessoas que gostam de acelerar. Está convidado aí o povo do Brasil todo a se inscrever para concorrer aqui na segunda etapa do estadual de Rondônia. E é um prazer receber esse povo em Ariquemes. Obrigado, gente, por esse reencontro. Agora o Caetano com Esporte Amazônia no YouTube. É importante demais. Olha, eu estou com 55 anos e ainda faço raiva nos campos de futebol. Gosto de fazer trilha. Meus amigos que fazem trilha estão convidados para vir participar desse evento. Tenho certeza que estão apoiando. E não pare, esporte é tudo. Se você parou, é igual carro. Enferrujou, travou, não presta mais. O ser humano tem que viver fazendo esporte.